O mês de julho terminou com chuvas acima da média em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Em Rio Grande, choveu quase três vezes o normal para o mês inteiro. Em Caçapava do Sul, o volume acumulado alcançou os 297 milímetros, o dobro do esperado para o período. E hoje, no primeiro dia de agosto, não foi diferente. Muita chuva, umidade e raios em todo o território gaúcho. Porto Alegre já amanheceu assim, com o tempo nublado e abafado. Logo no começo da tarde, a chuva apareceu acompanhada de granizo em alguns bairros da capital. Até às seis horas, o acúmulo era de apenas 6 milímetros. Os meteorologistas prevêem que a primeira quinzena do mês seja como hoje, com pancadas irregulares e temperaturas máximas superiores aos 20 graus em todo o estado. Então, vamos agora para a previsão do tempo para este final de semana. O sábado começa com sol, nuvens e forte elevação das temperaturas na maior parte do estado. Apenas na capital e no extremo sul é que pancadas ainda podem acontecer, mas de forma rápida e isolada. Amanhã, na região metropolitana, chove pela manhã, mas à tarde o tempo firma. Em Porto Alegre, faz 27 graus. Dia parcialmente nublado e chuva à noite no litoral sul. A mínima é de 19 em Pelotas. No norte gaúcho, as instabilidades vão embora e o sol aparece. Faz 28 graus em Passo Fundo. E os termômetros dão um salto na região central. Em Santa Maria, as marcas alcançam uns 33 graus. Na fronteira oeste, o céu continua claro. Ao amanhecer, faz 21 graus em Itaqui. E no domingo, o sol e o calor continuam. O centro do Rio Grande do Sul tem, mais uma vez, máximas superiores aos 30 graus. Mas entre a tarde e a noite, uma frente fria traz chuva para o oeste e para o sul. Não descartando instabilidade no final do dia, em pontos também do centro. Bom, e depois de dois anos interrompido, foi retomado o projeto da Câmara Rio Grandense do Livro, que leva a literatura aos jovens internos da fase. Leituras que atravessam paredes. Livros que dão o tom da liberdade que eles precisam. Na biblioteca da unidade da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo, localizada na zona sul de Porto Alegre, 15 adolescentes participaram de um bate-papo com o autor de livros juvenis. O encontro faz parte do projeto A Feira Vai à Fase, que depois de um intervalo de quase dois anos, volta a levar para dentro da instituição autores, escritores e oficineiros. Nós vivemos um mundo tão cheio de comunicação, tão cheio de informática, mas muitas vezes a gente não consegue ler essa realidade também. Então, não importa o espaço em que tu esteja. A leitura, ela vai ser importante, mas eu acho que primordialmente também aqui. Quem está aqui tem a oportunidade de também rever ou ver o mundo. Eu acho que é muito importante, então, ter esse espaço aqui que possa dar essas condições para que uma pessoa que esteja privada da sua liberdade possa ver que há um mundo diferente também lá fora. Aos 17 anos, este interno da fase descobriu o prazer da leitura dentro destas paredes. Se apaixonou pelas letras e pelas oportunidades inspiradas no foliar das páginas do livro. Eu leio, eu leio, escrevo bastante também. Eu leio. Eu gosto de ler. É a melhor coisa que eu gosto, acho. Escreve sobre o quê? Escrevo carta, escrevo música quando eu estou pensando nas letras. Misturo um monte de letra para tentar fazer uma música. Mas é uma coisa boa, é bom. Ler e escrever é bom. Na biblioteca, dona Margarida, cerca de 4 mil títulos aguardam por olhos e dedos curiosos. Por aqui, passeiam 40 adolescentes por dia. O espaço fica disponível de segunda a sexta-feira, nos dois turnos. Para a fase, ler é como respirar. Fundamental. Para nós aqui, enquanto fundação, nossos adolescentes leem muito. E esse aspecto da privação de liberdade, com certeza é um fato negativo, né? Para a nossa sociedade, para a família deles, para nós enquanto trabalhadores, né? Mas, por outro lado, o fato de estarem privados de liberdade é o que fazem eles lerem. Porque isso trabalha o tempo, a ociosidade negativa. E a leitura vem ajudar nesse sentido. O projeto A Feira Vai à Fase é uma promoção mensal da Câmara Rio Grandense do Livro e da própria Fase. Através da iniciativa, mais de 80 escritores e amantes da leitura já passaram pela vida de jovens intratores, que por estarem internados na instituição, não podem frequentar a Feira do Livro. Aqui na Fase eu já li, bah, mais uns sete livros, mais de 200 folhas cada um. Bah, ali é uma coisa que passa o tempo aqui. Um lugar que, bah, o cara está preso, não tem o que fazer. Na rua também eu gostava de ler, mas não era com tanta frequência que nem aqui. Bacana a leitura oferecendo novas possibilidades, abrindo aí, né, caminhos e oferecendo até liberdade. Bom, amanhã é dia de feirão na Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados. Quem desejar comprar artigos usados, como calçados, roupas, utensílios domésticos, acessórios, brinquedos e móveis, a preços simbólicos, em benefício da instituição, poderá visitar a sede da SPAM, na Avenida Nonoai, nº 600, das 9 da manhã às 4 da tarde. O feirão ocorre a cada dois meses e oferece produtos que sobram das doações recebidas durante o ano. E a revitalização do viaduto Otávio Rocha promete devolver à obra da década de 1930 o status de cartão postal do centro da capital gaúcha. O investimento previsto para o projeto é de cerca de 33 milhões de reais. Um cenário que é a cara de Porto Alegre. O viaduto Otávio Rocha faz parte da história da cidade e das pessoas que por ali passam todos os dias. Este lugar tão conhecido dos porto-alegrenses ganhou projeção internacional com a festa das torcidas durante a Copa do Mundo. No entanto, a situação atual não é nada animadora. A estrutura tem problemas de infiltração e sofre com diversas pichações. Nós que estamos aqui, que vivemos aqui o dia a dia do viaduto é o que mais sentimos na pele. Nesse sentido que eu me emociono, porque às vezes querem dizer que nós somos o culpado por esse patrimônio estar dessa forma. E ao contrário, nós somos o que levamos para a sociedade civil e para o governo o problema desse patrimônio. E estamos trabalhando no conjunto de buscarmos soluções e não de apontarmos culpados. O novo projeto de revitalização, já aprovado na Câmara Municipal de Desenvolvimento Urbanístico e Ambiental, pretende dar modernidade e humanizar o local. Quando foi entregue à população, em 1932, o viaduto Otávio Rocha era o ponto mais iluminado de Porto Alegre. Hoje, muitos pontos estão sem luz. Mas a proposta com a revitalização é de mudar essa realidade. Serão colocadas lâmpadas de LED em toda a estrutura, devolvendo beleza ao local e garantindo segurança para a população. Outra questão que nós pedimos é a solicitação de um poço para a Guarda Municipal e a própria Brigada, como também um espaço para a questão do turismo, para ter aqui um poço do turismo. Melhorias muito aguardadas pelos comerciantes. Seu José teve a sua vida associada ao viaduto. Ele conserta relógios desde 1972, quando as lojas na parte inferior da construção foram inauguradas. Eu construí a minha vida de casado com os filhos aqui, sustentando a minha família e tendo praticamente toda a minha vida aqui no viaduto. O projeto de revitalização do viaduto Otávio Rocha será apresentado no próximo dia 15, durante a segunda edição do Seminário Patrimônio Cultural e Políticas Públicas, no Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, a primeira edição ao meio de 30. E nós voltamos na segunda-feira, às 7h30 da noite. Uma boa noite, bom final de semana. E a segunda-feira, às 7h30 da noite.